Tã, 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 tã. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos de mais uma aula hoje, menino. Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Se tu não faz parte do Cardume, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com todo mundo. Porque assim, toda vez que esse Cardume cresce, toda vez que esse canal cresce, eu consigo gravar mais aulas. Aí eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você. Tranquilo? E assim, eu não vou tomar muito o teu tempo, não. Porque o tempo que tu vai me ajudar é rapidinho. Porque é o tempo da vinheta. Então, roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre botânica, tá? Mas assim, tenha calma, porque não é qualquer coisa da botânica, não, tá? Agora, eu vou te explicar o que é o pseudofruto ou fruto acessório. Ei, eu não quero acabar com a infância de ninguém, tá? Mas tem umas frutas que a gente pensa que é fruta, mas ela não é fruta, tá? Ela é uma pseudofruta, ou seja, é uma fruta falsa ou um fruto acessório. Ah, Andrei, mas eu como. Sim, a gente pode comer, pode tomar suco, pode tomar sorvete, é a mesma coisa. Só não é fruta, tá? É uma pseudofruta. E assim, antes que eu começar a explicar isso, a primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem é que dos quatro grupos vegetais... Ei, dos quatro grupos vegetais, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, só tem um grupo que pode formar fruta e pseudofruta. São as angiospermas. Não pode esquecer disso, tá? Olha, eu não vou ter fruta nem pseudofruta nas briófitas, pteridófitas e gimnospermas. As únicas plantas, presta atenção, que podem formar fruta e pseudofruta são as angiospermas. Se não for angiosperma, esqueça isso aqui. Se não for angiosperma, esqueça isso aqui. Pelo amor de Deus, não marque nessas provas que vocês fazem por aí, tá? Ou nesses trabalhos que vocês fazem por aí, dizendo que fruta e pseudofruta eu vou encontrar na gimnosperma, na pteridófita e na briófita. Não encontra. Só encontra nas angiospermas, beleza? Aí olha pra cá, presta atenção. Vê, por que a chamada de pseudofruta ou falso fruto ou fruto acessório? Porque essa estrutura aqui, mesmo ela sendo carnosa, mesmo a gente comendo, fazendo suco ou tomando sorvete ou picolé, ela vai ser formada pelo pedúnculo ou receptáculo da flor. Porque o que é que acontece? Olha pra mim. Pra ser uma flor verdadeira, ou melhor, pra ser um fruto verdadeiro, tem que ser formada de uma flor verdadeira, beleza? Mas a parte da flor que vai se desenvolver pra formar um fruto verdadeiro é o ovário. Lembrem que fruto ou fruta vem do ovário. Se não for do ovário, não é fruta, é uma pseudofruta. Não é fruto, é um pseudofruto, tá? Não pode esquecer disso. Aí você pode dizer assim, tá? Mas tu pode me lembrar aí onde tá isso, tá? Rapidinho. Olha esse esquema aqui. Vê. Imagina que você tem uma flor pequenininha aqui. Aí você tem uma hastezinha aqui. Ó. Você vai ter uma partezinha aqui. Ei. Aí você tem as pétalas aqui. Se você quiser uma aula maior sobre flor, é só ir aqui na playlist de botânica que tem lá uma aula sobre estrutura da flor. Aí eu mostro tudo. Mas assim, de forma mais resumida, aí eu tenho uma cépala aqui, uma cépala aqui. O que é que vai acontecer? No meio da flor, geralmente você tem a parte feminina, que é o carpelo ou pistilo. Aí o que é que eu preciso que vocês relembrem? Olha, essa partezinha mais gordinha aqui do carpelo é o ovário. Essa parte de baixo aqui, mais gordinha do carpelo, ou seja, da parte feminina da flor, é o ovário. Então, se a estrutura, ela for um produto do desenvolvimento do ovário, é uma fruta verdadeira. É um fruto verdadeiro. Agora, se a estrutura vier do desenvolvimento de uma haste carnosa, que é chamada de pedúnculo, ó, pedúnculo, ou, se vier dessa parte aqui, carnosa, chamada de receptáculo, ó, receptáculo, pronto. Se a estrutura for formada do pedúnculo da flor, ou for formada do receptáculo da flor, você vai dizer que essa estrutura não pode ser uma fruta. Ela vai ser uma pseudofruta. Tá? Então, não pode esquecer disso. Olha, só é fruto ou fruta verdadeira se vier do ovário. Se vier do pedúnculo ou do receptáculo, agora vocês sabem que não é mais uma fruta verdadeira. É um pseudofruto. É uma fruta falsa. Ou fruto acessório. Beleza? Aí você pode dizer assim, tá? Mas vai ter classificação? Vai. Do mesmo jeito que os frutos têm classificação, os pseudos frutos também vão ter classificação. Olha pra cá. O danado dos pseudos frutos também vão ter classificação. O danado do fruto falso, ele pode ser classificado em simples, agregado ao composto, múltiplo ou em frutascência. Aí você vai dizer, tá? Mas o que é cada um? Olha pra mim agora, tá? Veja. Se o cara é chamado de simples, se o cara é chamado de simples, você vai dizer que ele é formado, ó, esse cara aqui, ele é formado do pedúnculo, ó, do pedúnculo, ou receptáculo, ou receptáculo de uma única flor. De uma única flor. De uma única flor. Aí você pode dizer assim, ah, então quer dizer que pra ele ser simples, ele vai ser formado ou do pedúnculo, ou do receptáculo de uma florzinha só. Isso, de uma florzinha só. Andrei, quem são esses? Olha pra cá. Os principais exemplos, tá? Maçã não é fruta, é pseudofruta. Meu Deus, a maçã eu comi agora. É, a maçã. Maçã não é fruta. Maçã é pseudofruta, tá? Olha pra cá. A pera. Meu Deus. É, pera não é fruta. Eu não quero acabar com tua infância, tá? Mas pera é pseudofruta. Beleza? Pera é pseudofruta. E o danado do caju também não é fruta. O caju é uma pseudofruta, tá? Só pra vocês terem uma ideia, a parte carnosa da maçã e a parte carnosa da pera, que geralmente a gente come, a gente tá comendo a pseudofruta. A fruta é aquela regiãozinha do meio, tá? Aquela regiãozinha do meio que fica exatamente onde você encontra as sementes, aquela região mais gordinha do meio. E olha, o caju não é fruta. O caju é pseudofruta. O fruto do caju é a castanha. O fruto do caju é a castanha, tá? O que a gente come, o que a gente... Claro, a castanha eu sei que a gente come, tá? Mas o que a gente faz suco e tal, aquela parte carnosa, é exatamente a pseudofruta. Beleza? Então, ó, o primeiro tipo é o pseudofruto simples. Depois eu vou ter o agregado ou o composto. Aí você vai dizer assim, tá, mas por que ele é agregado ou composto? Olha pra cá. Esse cara vai ser chamado de agregado ou composto porque ele é formado... Ele é formado... Do receptáculo... Ó, do receptáculo... De uma flor... Ó, de um receptáculo de uma flor... Com vários ovários. Ei, com vários ovários. Então, olhe, o danado do pseudofruto, ele é chamado de agregado ou composto porque ele vai ser formado do receptáculo de uma flor. Beleza. Mas essa flor, ela tem vários ovários. Aí você pode assim, tá, Andrei? Dá um exemplo disso. Agora, o morango... Meu Deus, o morango que eu gosto tanto não é fruta? Não. O morango não é fruta. O morango é uma pseudofruta. Tá? As frutas do morango são aqueles carocinhos pretos que a gente tem no morango. Que aqueles carocinhos ali são uns... É um monte de grãos que a gente chama de grão ou aquênio, que é um tipo de fruto seco. Beleza? Então, ó, você pode ter certeza que quando vocês olham o morango por aí, o morango, ele tem aquela parte carnosa vermelha. Tem aquela parte carnosa vermelha, tá? E naquela parte carnosa vermelha, ei, a gente vai encontrar, ó, um monte de grãozinhos. Aqueles grãozinhos que nós encontramos no morango, os grãos, ó, são os frutos. E a parte vermelha, carnosa, é exatamente a pseudofruta. Ó, é a pseudofruta. Aí você pode dizer assim, Oxandrei, por que essa pseudofruta, ela fica com um monte de grãozinhos? Por que ela vai ficar com um monte de frutos pequenos? Ei, porque, ó, a pseudofruta é formada do receptáculo. Mas é o receptáculo de uma flor que tem vários ovários. Então, todos aqueles ovários se desenvolvem. Então, cada ovário desse, ó, vai formar um aquênio, vai formar um grão. Aqueles grãozinhos ali são exatamente os frutos, produtos, ei, dos vários ovários da flor. Beleza? Dos vários ovários da flor. Tranquilo, então, o morango é um exemplo clássico de pseudofruta agregada. E assim, por último, a gente vai ter os pseudos, o danado do pseudofruta, os pseudos frutos, ó, múltiplos ou de infrutescência. Infrutescência. Toda vez que você pega essa palavra, infrutescência, infrutescência significa conjunto de frutos. Conjunto de frutos. Sabe por quê? Olha pra cá. Porque o cara que é múltiplo, preste atenção, o cara que é múltiplo, ele vai ser formado, ó, formado, pelos cartelos. Lembrem que cartelo é a parte feminina, tá? Lembrem que cartelo é a parte feminina. Então, ele vai ser formado pelos cartelos, ó, pelos cartelos de uma, ó, inflorescência. de uma inflorescência. Andrei, o que é uma inflorescência? São várias flores agregadas. A gente vai ter alguns pseudos frutos que eles são formados pelo desenvolvimento de um conjunto de flores. Não é uma flor só. Não é uma flor só. Preste atenção. São várias flores que estão unidas. E essas várias flores unidas, olha pra cá, nós chamamos de inflorescências. Mas aí, qual é o detalhe? Nessas flores, o danado dos carpelos, eles se desenvolvem tudo de uma vez. Os ovários que estão no carpelo se desenvolvem todos de uma vez. Quando eles se desenvolvem todos de uma vez, ora, se eu tenho várias flores agregadas, várias flores coladas, na hora que elas se desenvolvem, eu vou ter vários frutos e os pequenos agregados. que o conjunto vai formar uma infrutescência. Um conjunto vai formar um pseudofruto múltiplo. Porque, na verdade, ali, você não tem só um fruto. Você vai ter vários frutos colados. Vários frutos. Por quê? Porque eles são provenientes de várias flores coladas. Aí você pode dizer assim, tá? Me dá um exemplo aí. Olha, um clássico. Ei, clássico. O abacaxi. O danado do abacaxi é um pseudofruto múltiplo. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, quando você pega o abacaxi e você descasca o abacaxi, você pode ver que no abacaxi você vai ter um monte de pontinhos. Cada pontinho daquele ali é um frutículo. Ou seja, é uma frutazinha pequena. Então, o danado do abacaxi, na verdade, é um conjunto, ei, ele é um conjunto de frutos. Quando a gente pega esse cara aqui, é só você lembrar assim, eu tenho um abacaxi, ó, eu tenho um abacaxi, aí ele tem aquela coroa, tem muita gente que chama de fruto rei por causa dessa coroa. Aí o danado do abacaxi, ei, ele é todo dividido assim, ó. Você pode ver quando você pega o abacaxi, ele é todo dividido assim. Olha pra cá. Ele tem exatamente essa divisão aqui. Aí, ó, ele tem um monte dessas estruturezinhas aqui. Pronto. Cada divisão dessa aqui é um fruto pequeno. é um frutículo. Cada divisão dessa aqui é um frutículo. Ó, isso aqui são os frutículos. Ou seja, são vários frutos pequenos todos unidos. Porque eles são provenientes de várias flores unidas. Por isso que a gente diz que o danado do abacaxi é um piceu do fruto múltiplo. por isso que é um piceu do fruto múltiplo, tá? Então, assim, depois dessa aula agora do cardume, tu não erra mais questão nenhuma em lugar nenhum sobre piceu do fruto. Olha pra cá. Tira um print disso aqui porque é com isso que tu vai resolver qualquer questão do vestibular. Ei, e cuidado com os exemplos, tá? Cai muita questão pedindo exemplo de fruto verdadeiro piceu do fruto, tá? Se ligue nos piceu dos frutos. Beleza? Galera, com isso a gente fecha mais uma aula aqui no cardume, tá? Eu agradeço muito a tua participação aqui. Ei, e se tu se empolgou em não se inscrever no cardume, me ajuda. Se inscreve aí no cardume, dá um like aí nessa aula, compartilha essa aula com os amigos porque toda vez que tu me ajuda a fazer com que esse projeto cresça, a fazer com que esse cardume cresça, eu vou conseguir gravar mais aulas como essa pra ajudar mais pessoas como você, tá? Ei, monstrinho, monstrinha, me ajuda, tá? E eu quero ver vocês aqui no cardume nas nossas próximas aulas. Ei, todo mundo aqui no cardume, beleza? Beijo no coração, viu? Valeu! E aí 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 E aí